Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, sempre que eu apareço aqui na hora do almoço, pré ou durante e pós o seu almoço querido, é para falar sobre renda fixa. Nossa grande parceira do canal, a Inco, vai fazer um lançamento e um lançamento bem interessante, de curto prazo, tem até renda fixa para 10 meses, pagando CDI mais 7. Pessoal, é quase uma debênture não incentivada da via, né? Pois bem, as pautas do vídeo serão, pessoal, o prospecto, que eu vou lá logo postar no nosso grupo, tá certo? O link na descrição, o empreendimento que você e eu vamos decidir se vamos investir ou não, eu que recentemente recebi 100% dos pagamentos do meu último investimento na Inco, então agora estou líquido aí para fazer mais um investimento e olha, eu gosto de curto prazo para renda fixa, me interessa, tá? Então o empreendimento é o Jardim Unique, essa já é a versão 8, né? O projeto 8 do Jardim Unique, então no seu final a gente vai olhar para esse tipo de empreendimento como apartamentos, tá? Serão apartamentos que a gente vai escolher ou não financiar, vai ser pauta do vídeo, depois a modalidade é bullet, então você recebe a rentabilidade cheia no final do seu investimento, não há amortização mensal, tá? Então o risco é um pouco maior, mas a rentabilidade também e o investimento mínimo continua sendo de R$500, só os prazos que são mais interessantes, na minha opinião, por quê? Curto prazo, 10, 12, 11 e 13 meses, tá? Vamos olhar para a curva de juros DI e também para o nosso yield aqui de 2 anos, para os nossos bonds, né? Quanto que eles estão remunerando para 2 anos, como é que está a curva aqui total, tá? E aí nós terminamos com... Baixo o app, aquele merchan clássico para vocês, com o meu cupom aqui e finalizo com os suportes, tá? Com os links de suporte, lembrando que a Inco é parceira do canal, parceira também do Primo Rico, foi vencedor do Primo Rico Startup e o Primo Pobre é outro, e o Natale também, né? Rodrigo Natale do Lucro FC, são os parceiros e também investidores aqui de Inco. Bruno é cliente e comunicador, se tem mais delongas, pessoal, passo para o disclaimer aqui e a gente vai direto para o prospecto. Vamos falar sobre o prospecto, né? Que é o Jardim Unique 8, a Via Sua Engenharia, link na descrição para você conhecer o site da empreendedora, tá? Da construtora, melhor dizendo. Esse é o empreendimento, então é um apartamento, condomínio de prédios, tá? Vocês podem ver fotos, etc, né? São 29 blocos, então um prédio aí de popular para classe média baixa, eu diria, tá? E você vai ter todas as informações aqui do prédio, tá? Do prédio bonitinho, fotinha, legal, a planta do apartamento, etc. Para você decidir se vale a pena investir ou não, certo? Pessoal, então aqui o site vai estar na descrição. O que mais importa para nós como investidor é, primeiro risco, é maior do que um CDB, é maior do que uma LCI, LCA, pessoal? Tem imposto de renda. Por que é maior? Porque não tem cobertura do FGC. Apesar de ser um aporte no setor imobiliário, não há isenção, tá? O Banco Central reconhece a Inco, tudo bonitinho, bacana, mas é um CCB, tá? Não é um CDB. Então, esse tipo de produto a gente vai ter que olhar sempre na ótica de imposto. Por isso que há a planilha de simulação, tá? Então, vocês lá no Telegram vão receber esse prospecto e vão poder simular aí os seus investimentos. Investimento mínimo de R$500,00, CDI mais 7. Pessoal, CDI para 10 até 13 meses, olha, o máximo que eu vou olhar aqui é o DI24, tá? E o yield de 2 anos brasileiro, tá? Seriam ali, o yield de 2 anos está em 11%, o DI24 está em 12,60, tá? Para os próximos 6 meses, tá? Eu tenho que esse DI tende a chegar no mínimo, tá? Até os 12,11 e 85, 12,11, 12,11%. Sempre acresça 7%, tá? 7% na rentabilidade bruta porque é aqui a rentabilidade. Tá? Então, as projeções da Inco aqui dão 18, 19, tá? Sempre coloque o copo meio vazio, né? Então, coloque 18%, algo do tipo, tá? Para os próximos 10 meses eu acho bem factível, tá? Lembrando, né? A minha expectativa é que a inflação em algum momento, tá? Pare de ceder, principalmente a partir de agosto, que vai refletir a inflação de julho. Por quê, pessoal? Porque o nosso retrovisor lá de julho de 2022 é um retrovisor de inflação baixa por causa do corte do ICMS naquela época, se lembram? Então, a gente tende a ter IPCA ali um pouco mais resiliente de agosto em diante, tá? Nós estamos vendo petróleo subir depois do conflito aí e da cancelamento por hora, né? Do Mar Negro, né? O Acordo de Grãos. A gente teve milho, soja, mas principalmente milho e trigo subindo. Então, há uma expectativa de inflação um pouquinho mais resiliente para esse terceiro tri, pessoal, mas não é uma tendência. É só um espasmo. Então, você no CDI pode ter ali uma estabilização de preços do CDI depois de um ótimo fechamento, né? De um gigantesco fechamento de dezembro, pós eleição, né? Novembro de 2022, dezembro aqui, foi queda no yield muito forte. Então, compra em bonds, né? Yield caindo, compra em bonds, tá? Esse yield começou a cair aqui por volta de novembro, dezembro do ano passado, tá? Então, esse fechamento, na minha opinião, agora tende a começar a lateralizar, a estabilizar. Então, você projetar aí um CDI mais sete, pessoal, é com certeza esse sete aqui, eu creio que seja a rentabilidade real, tá? Acima da inflação, nesse período curtíssimo, de 10 a 12 meses, porque nossa economia ou enfraquece e aí a inflação vem junto enfraquecendo, dólar caiu bastante, a gente não tende a ter um IPCA ficando aqui acima dos sete. Então, garantir o CDI, mais um IPCA aqui, praticamente mais do que IPCA, na minha opinião, sete por cento, pessoal, tá ótimo, né? Eu acho que é uma rentabilidade bem interessante e os prazos são curtos, 10, 12, 11, 13 meses, links para vocês abrirem conta, pessoal, estão na descrição, tá? É super fácil para abrir conta e também vou passar o QR Code, mas eu acho que é mole para vocês ali, abre conta na descrição, querida, tá certo? Então, falei um pouquinho de curva de juros, falei também do prospecto, aqui é o nosso QR Code, pessoal, me perdoe, eu não sei se esse QR Code está atualizado, então chamo vocês aqui ou para o Telegram, que vai ter o link, ou de fato, aqui para o nosso link na descrição, para vocês abrirem conta na INCO e digitem o nosso cupom, porque você ganha cinquentinha, 50 reais a mais no seu décimo mês, ou no décimo primeiro, décimo segundo ou décimo terceiro, se for o seu primeiro investimento, você ganha cinquentinha a mais lá no último mês, tá? Relembrando, pessoal, a INCO tem duas modalidades de pagamento, né? Uma é bullet e outra é amortizada, tá? Amortizada você recebe todo mês parte do seu principal, mais os juros que foi acordado. Então, na amortizada, como você recebe todo mês parte do seu principal, os juros no mês seguinte é inserido sobre um valor menor, então a rentabilidade vai caindo mês a mês e o seu risco também, porque você vai recebendo o que investiu no começo. A bullet não, você fica travado, você vai receber tudo no último mês, no décimo, no décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. E aí é por isso que eu falo, quer garantir cinquentão a mais? Tá? Manda bala aqui no Clube dos Dividendos, é o nosso cupom, certo? O link na descrição para vocês, todos os suportes, né? Os canais de suportes da INCO e também os vídeos do Primo Rico, o vídeo do Primo Pobre, tá? Então, vou ver se eu caço um do Rodrigo Natalho também, tudo isso vai estar na descrição para vocês verem que sim, a INCO tem outros parceiros e comunicadores, eu só, somente mais um aqui, tá? E o próprio atendimento do WhatsApp deles também na descrição. Certo, pessoal? O lançamento é hoje, dia 1º de agosto, geralmente esses lançamentos, pessoal, com datas curtas, com prazo curto, já são totalmente levados, zerados, depois de meia hora, uma hora. Então, fiquem atentos, hoje é uma hora, vou ver se eu posto esse vídeo para vocês entre 11 e 11h30, para dar tempo aí de distribuir o suficiente para vocês aproveitarem, né? Eu, provavelmente, se eu conseguir pescar, vou pescar esse de 10 meses, tá? Não é uma recomendação, nunca é, mas eu, como falei, recebi todo o meu investimento da INCO, mês passado, se eu não me engano, agora estou líquido com a minha wallet lá no aplicativo da INCO, é um app, né? Então, fica fácil para mim, só clicar em comprar, beleza? Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau!